O Germano Oviski, e o Henrique mandou a colaboração, não mandou o comentário, o Germano Oviski mandou, Renatão, os computadores quânticos estão sendo criados, não tem capacidade, ó, Germano, eu vou pedir pra deixar isso pra uma live de Bitcoin mesmo. Tem no livro, pode ir no PDF, grátis, lá que tem isso respondido no livro, não é isso? Isso, e tem, essa resposta tá aqui, e tá inclusive nas lives que a gente fez, que foi um tema recorrente aqui, essa pergunta, tá? Vou te pedir desculpa aí, Germano, só pra gente não desviar muito, tá? O doutor Elvis Boes, o cara que fala mal de funça concursado é porque morre de inveja por nunca ter conseguido passar em nada. Não, ele não vale porque não tem cargo, porra. Aí tem que perseguir, funça pra ganhar dinheiro, uma vergonha. Eu passei no concurso mais difícil do mundo que é a eleição. É muito legal. O doutor Elvis, doutor Elvis, Rodrigo Simão, esse César tá igual o pombo jogando xadrez, pula e caga no tabuleiro, derruba as peças e sai de peito estufado achando que ganhou, é o quê? Deixa eu responder, deixa eu responder, deixa eu responder só um ponto do Renato, que eu tava escutando enquanto eu tava mijando, ficou sensual essa hein, Renato. Então, ele disse assim, ah, porque a instituição obedece ao chefe. É o seguinte, o Bolsonaro colocou a ordem em decreto, tá? Não tem como ser mais legal do que isso, não tem como ser uma ordem mais grave do que essa. Inclusive, desobedecer essa ordem em tese era prevaricação sujeita a esse mundo de nárnia que levaria a expulsão do serviço público aí, do mundo da fantasia aí do Renato, certo? A ordem era, defiram porte de arma para todo o CAC que pedir e apresentar uma documentação específica. A gente teve milhares, milhares de pedidos nesse sentido. Esse decreto durou mais de 60 dias e eu vou pedir para o Alexandre me colocar cheio na tela aí que eu preciso fazer uma colocação gestual, tá? Sabe quantos portes foram deferidos com base no decreto, que é uma ordem direta do presidente, para a Polícia Federal? Zero. Zero. Ah, era só da ordem? Zero. Zero portes foram deferidos com base nisso. E o decreto durou mais de 60 dias. Era para ter no mínimo 10 mil portes deferidos só com base nessa legislação. Pois é, mas ele não disse imediatamente. Existia um procedimento e... Não, 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 não. Renato, 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 todos os pedidos foram feitos. Eu entrei com mais de 20 mandatos de segurança. Todos estavam instruídos e prontos para ser decidido e mais. A decisão era meramente cara crachá, checar se a documentação estava presente e deferir o porte. Era ato vinculado e a Polícia Federal se recusou a cumprir em motim. Evidente e claro, ato de motim. A Polícia Federal fez motim e, portanto, havia ordem direta colocada em decreto, certo? E foi descumprido. Foi descumprido. Totalmente descumprido. Era para todo o CAC no Brasil que foi lá e deu entrada. Foi no cheque aí quem deu entrada aí. Todo mundo sabe que isso é verdade. Eu escrevi artigos sobre isso. Eu entrei com o mandato de segurança sobre isso. Tem vídeo meu de sustentação oral. A minha tela jurídica é invencível. Quem indicou o diretor da Polícia Federal? Quantos pades ele abriu para receber isso? E o Alexandre Moraes impediu de assumir. O quê? Quem era o diretor da PF? Quantos pades ele abriu? Zero. Se ele abriu zero pades e a cadela não o afastou, a cadela... Não pode abrir pade. Mais uma vez, você querendo um ditador. Quem abre o pade é o chefe direto. O chefe direto foi indicado pela Alexandre Moraes. Você vive num mundo da fantasia, onde você queria um ditador. Ditador Bolsonaro. Você diz que então você é um ditador. Todos os seus argumentos seriam válidos se o Bolsonaro fosse um ditador. Não, se ele fosse homem, abrir pade... Não, se ele fosse um ditador. Ele não foi homem, foram os pulsas que se recusaram a cumprir e fizeram motivo. E quantos pades foram abertos? Zero. E se o Bolsonaro não afastou o diretor? Não é o Bolsonaro que abre pade, meu amigo. Imagina o presidente abrindo pade em cima das pessoas. Ele teve que trocar o diretor que se recusasse a abrir pade. Se ele manteve no cargo um criminoso, ele é comparsa do criminoso. Foi o Alexandre Moraes que manteve no cargo. Quem indicou o criminoso? A cadela. Ele indicou e não deixaram assumir. Inclusive, você sabia que ele fez a indicação justamente por causa desse motim das armas? Ele fez a indicação por causa do motim das armas e alegaram que era porque era amigo do Flávio Bolsonaro. Coisa que conseguiu vocês. E a mulher não respeitava mais ele, porra. Nessa altura que você está falando. Até a mulher já dizia publicamente que ele não mandava porra nenhuma nem em casa. Que ele era um personagem. Nessa altura aí, meu irmão, ele já estava desfinalizando. Mas aí é que está, Renato. Aí é que está, Renato. Eu votei nele pra isso, pra diminuir o poder do executivo. Como? Eu votei nele pra ter a diminuição do poder executivo. Eu queria que ele fosse o bode na sala que geraria a diminuição do poder executivo. Você deu 100% do poder ao judiciário petista, pronto. Não, eu dei ao legislativo. Não, negativo. O legislativo hoje, não existe nenhum poder e você aprova. Você é o legislativo que foi afastado porque os caras mudaram a conta. O legislativo hoje, se disser um pio contra o que o judiciário diz, é afastado e é preso. Ilegalmente, meu irmão. O judiciário anda no Brasil hoje e não é ativo de uma na forma nenhuma. O legislativo não é na forma nenhuma. Isso decorre da formação do Senado, que ainda é esquerdista. Porque o Senado é desenvolvido pela nossa Constituição pra não ter resolução imediata. Esquerda ou direita, qualquer senador que detesta na STF vai perder o cargo e ir pra cadeia. Isso é claro como o dia, bicho. Eles são reféns do legislativo hoje. É reféns do que eleita qualquer coisa que detesta. Vai preso e vai perder o cargo, bicho. E você é sempre disso. Não, calma. Mas eu sou exemplo disso. Em relação... Porque os funsos são estáveis e não podem ser movidos. Entendeu? O cara que deu a liminar absurda contra mim, ele não pode ser punido por isso. Simplesmente não pode. Certo? Por causa de um sistema que foi desenvolvido pelo legislativo. E um sistema onde quanto mais funsa você for, mais fácil é você ser candidato. O funcionário público recebe licença remunerada pra sair candidato. E caso ele perca a eleição, ele volta pro cargo que ocupava antes. Certo? Isso enche o nosso legislativo de funsas. Mas a questão é a seguinte, Renato. Eu vou colocar aqui bem claro pra vocês. O pessoal acha que eu estou defendendo o Bolsonaro. Vou deixar bem claro pra vocês. Considerando que ele se tornou inelegível, a gente tem que olhar isso pelo lado bom. O fato do Bolsonaro estar inelegível faz com que as pessoas sejam obrigadas a fazer uma coisa que não fizeram e que você não fez. Que é o seguinte, a eleição do presidente é a menos importante que nós temos no nosso país. A eleição mais importante hoje é a eleição do Senado. E sabe quando que você define quem que vai ganhar a eleição pro Senado? Pode responder. Acho que o Renato ficou de fora. Você define quem que vai ganhar a eleição pro Senado nas eleições municipais. Nada. Porque a eleição pro Senado é majoritária. Eu vou contar um caso aqui que aconteceu pra vocês. Sabe quanto que eu fiquei sabendo que o Bolsonaro ia perder a eleição? Eu fiquei sabendo que o Bolsonaro ia perder a eleição na metade da corrida eleitoral pro primeiro turno. O meu padrinho político é o Pedro Lupion. Que hoje é o presidente da Frente Parlamentar do Agro. Certo? E o Pedro Lupion é um cara divertidíssimo. Ele tá sempre rindo, sempre contando piada, sempre fazendo piada. Eu me fudi, ele fez piada comigo me fodendo. Entendeu? Tá sempre fazendo piada. Aí, a gente tava na campanha e na campanha ele me levava para eventos dos prefeitos. Certo? Aqueles rodeios que o Bolsonaro participava, etc, etc, etc. Aí, um dia, a gente tava numa dessas festas dos prefeitos. Você vai lá, fala no palco. As pessoas acham que você é importante e votam em você. Certo? Aí, o que aconteceu? Eu tava andando e vi o Lupion sentado, cabisbaixo, comendo um sanduíche. Aí, sentei do lado dele, fui sacanear ele e falei, o que foi, Pedro? Brigou com a mulher e tal? O que você tá, cabisbaixo? Ele olhou bem sério pra mim e falou assim, César Bolsonaro vai perder a eleição. E aqui no Paraná, era todo lugar Bolsonaro. Principalmente no interior. Bolsonaro, 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 Bolsonaro. Era certeza que o Bolsonaro ia ganhar no primeiro turno. Aí, eu falei, cara, você tá louco. Isso não existe. O Bolsonaro não vai perder a eleição. Ele falou, ele vai perder a eleição. Daí eu falei, mas da onde você tirou isso? Ele falou, cara, a gente não consegue que o Bolsonaro tenha o apoio dos prefeitos. Porque toda vez que a gente traz o Bolsonaro numa festa e bota ele no palanque, ele xinga o prefeito. Ele fala que o prefeito é um filho da puta porque fechou tudo, certo? Aí o prefeito pega e fala assim, porra, vocês trouxeram o Bolsonaro aqui e o Bolsonaro me xingou. Falou mal de mim, certo? A gente perdeu essa eleição, o Bolsonaro perdeu essa eleição na eleição de 2020. Porque a gente perdeu as eleições municipais, tá? As pessoas não entendem como é que funciona. Fica todo mundo focado em votar no presidente e não percebe que quem elege o presidente são os funças. O prefeito diz, vocês vão votar em fulano. Tem 10 mil votos fechados lá, certo? Então, é ótimo que o Bolsonaro esteja elegível nesse momento, porque nós temos até 2030 para focar no que realmente importa, que é o voto para o legislativo. E quem define quem vai se eleger para o legislativo federal são os prefeitos. Por quê? Porque funça vota em bloco. É só o pagador de Darv que vota no primo, vota tudo espalhado e daí não elege ninguém. Quem elege mesmo são os funças nas prefeituras, tá? Então, assim, ah, César, porque você está defendendo o Bolsonaro. O Bolsonaro é carta fora do baralho, tá? E é importante que ele seja carta fora do baralho, porque isso vai fazer com que pessoas como você que querem um ditador lá na presidência tenham que se contentar em escolher bem um vereador, bem um prefeito, bem um deputado estadual, bem um deputado federal e, principalmente, bem um senador. O nosso Paraná, querido, bolsonarista, votou em quem? Tinha o meu amigo Paulo Martins, que seria um cara que enfrentaria completamente o STF. Votar em quem? Votar na porra do Moro, meu amigo. Votar na porra do Moro. Graças a Deus que eu sei, por fato, que o Moro vai ser caçado. Bom, tem um último comentário aqui do Superchat, do Márcio Luz. Ele está falando sobre o estamento burocrático do funcionalismo público. Até o Rui Costa Pimenta, no PCO, concorda com isso. Por isso, aposta em aumento do soldo das Forças Armadas. Agora eu quero ver as últimas mensagens que eu tenho aqui só do Superchat. Chegou uma mensagem do Vitor Visão Libertária, perguntando para o César. Ele fez uma pergunta para o César e uma pergunta para o Renato. Para o César, qual será o candidato da direita para a próxima eleição? Acho que ele está falando aqui em presidente, né? É irrelevante. Absolutamente irrelevante. O importante é o candidato para o Senado. Absolutamente irrelevante o candidato da direita para a presidência. E agora uma pergunta do Vitor também, que mandou um outro Superchat aqui, perguntando para o Renato. Gostaria de pedir para o comedor falar as vantagens e desvantagens de ter arma legal e feita na impressora. Abraço. Valeu, Vitor. Muito obrigado e abraço. O problema da arma não é a arma, é a munição. A munição moderna, a pólvora sem fumaça, ela é uma coisa que depende de produtos químicos muito explosivos, muito perigosos, muito tóxicos. É muito mais fácil. Inclusive, esse negócio de fazer arma na impressora é interessante, mas as armas que se produzem na impressora, elas precisam de partes que sejam de metal. Então é mais prático você, em uma boa metalúrgica, fazer uma arma com a tecnologia de 100 anos atrás, do que a maioria dessas armas são produzidas em impressoras. Eu não vejo vantagem em arma sendo produzida em impressora. Eu acredito que a arma produzida doméstica, ela só vai ser viável, só vai ser viável para um combate com uma arma industrial. Quando houver railgun, as armas elétricas, magnéticas, o problema da arma de fogo, o problema de você manter uma arma de fogo, de você atirar e tal, não é ter arma. Inclusive, tem armas que tem uma boa construção, uma boa manutenção, que o cara usa 100 anos, porra. Existe arma que funciona de 200 anos atrás. O grande problema é a munição, e a munição moderna depende de uma química que você não vai fazer em casa. Que adianta você fazer uma merda de uma arma de cruça, dar dois tiros, um tiro de impressora, que você não tem acesso fácil à munição. Porra. É, vantagem de arma legal e ilegal, todo mundo sabe, eu não preciso dizer isso. E eu concordo com o doutor César, com o presidente César, de que a eleição mais importante é a municipal. Só que as eleições relevantes no Brasil acabaram. Não vai ter mais eleição de presidente. As eleições aqui vão ser como na Venezuela, em Cuba. Vão ser atos de mera formalidade. E quem sabotou as eleições, quem impediu todo e qualquer anticomunista a ser candidato viável nas eleições, durante três eleições seguidas, foi a Cadela. E por quê? Porque ele ouviu a petista, a menina lá, filiada ao PT, feminista, que inventou o negócio do Aliança, e colocou um presidente, um indicado de Dilma. E aí acabou. Na hora que essa galera entrou, eles mesmos escolheram os indicados do merda, que Bolsonaro botou um monte de feminista aí pelo Brasil. Foram os grandes indicados dele, os sucessores de Bolsonaro, que ele mesmo chama Tarcísio de seguidor dele. Que agora, em menos de seis meses de governo, já deu dinheiro a passear, tá gay com pedofilia, não é isso? Então, ultimamente... Deixa eu só fazer uma provocação pro chat. É o seguinte. Pessoal que não acredita em eleições, tá? Eu entendo que tem motivos pra duvidar das eleições, certo? Mas eu penso no seguinte. Quem não acredita em eleições? Vocês compraram o fuzil? A maioria nem arma tem, nem uma porra de uma G2C, certo? Segundo lugar. Pra qual país que vocês vão? Porque é o seguinte. Se vocês não acreditam em eleições, só tem duas opções, tá? Uma. Revolução Armada, certo? Que a maioria aí nunca deu um tiro, nem sabe o que que é, certo? Nunca sofreu a tentativa de homicídio, nunca teve uma arma apontada pra cara, que eu já tive, certo? E duas. Pega seus bitcoins e vaza, fio. Deixa os adultos ficarem aqui e resolverem, tentarem resolver o problema. Não precisa vazar. Não precisa. Quem tem bitcoin na Venezuela, em Cuba, vive maravilhosamente bem. Comendo e cozinha. Então vaza, vai! Vaza, vai! É isso que eu tô falando. Vaza e vai! Deixa quem quer ficar aqui. Não, não precisa. Quem compra bitcoin não precisa vazar. Quem precisa vazar é quem não sabe usar bitcoin. Quem compra bitcoin não precisa vazar. Pode continuar aqui tranquilamente. O bitcoin vai te salvar da violência estatal feita pelos funças. Como? O bitcoin vai te salvar da violência estatal feita pelos funças. Na verdade, ele não te salva da violência estatal, mas ele salva das consequências da miséria, porque você continua consumindo, inclusive recebendo do exterior. Mas isso não é problema. As consequências da miséria, eu já resolvi construir um bunker completamente ao grito. Eu quero saber de você, de ser colaborador. Eu quero saber a violência estatal. Como é que eu resolvo a violência estatal? Como é que eu resolvo a violência estatal? Não entendi o que você disse. A questão da miséria, eu já resolvi construindo um bunker completamente off-grid. Eu quero saber a violência estatal. Como é que eu resolvo a violência estatal? Quem tava na Venezuela e construiu o bunker, se armou? Quem tava em Cuba e construiu o bunker, tá de boa? Quem tava no Camboja e construiu o bunker, tá de boa? Se você tá estocando bens e não tá estocando arma, você tá estocando tudo. Sim, eu concordo com isso. Quem junta comida, junta comida pra quem juntou arma. Isso eu concordo com você. Mas mesmo que você tenha um bunker, quem montou um bunker de 30 anos na União Soviética ou em Cuba, se armou, sobreviveu. Quem tinha um bunker de 10 anos na Venezuela, sobreviveu ao comunismo, entrou no bunker em 99 e se fudeu. Bunker não resolve nada. O que resolve a mobilidade? O quê? Mas é exatamente o meu argumento. A violência estatal vai te alcançar. Ela vai lhe alcançar se você for alvo, tendo armas e tendo bunker. É importante ter armas. Mas ter arma com o CAC lhe faz ser uma vítima, um alvo, que esses CACs de agora vão ser absolutamente... É tipo assim, eu era CAC com 21 anos. Eu tenho arma pra caralho. Eu tenho certeza que eu vou me fuder por causa disso. Na Segunda Guerra Mundial, eu não era nazista, eu não tinha arma primeiro do que os judeus, não é isso? Não aconteceu isso? Eles tinham prioridade deles aí, quem tinha registro de arma não era judeu. Judeu, você tinha paciência, né? Isso é o problema na primeira que tinha arma. Essa galera que tem arma formal vai se fuder. Minha arma tá registrada aqui, não tá registrada no meu bunker. Como? É isso. Minha arma tá registrada aqui, não tá registrada no meu bunker. nas experiências que nós tivemos de ditadura, não resolveu. Ele pode aumentar a sua sobrevida em 5 ou 10 anos. Mas mais importante do que ter bunker, é você ter mobilidade, você poder sair agora, do jeito que você tá aí. Você não tá no sul do Brasil, você não vai andando, seu estado faz fronteira, inclusive, com outros países, né? Se você atravessa a ponte, você tá em outro país. Se você tiver uma quantidade suficiente de Bitcoin, você recomeça, você sai andando. Como eu conheci vários ucranianos lá em Portugal, os caras saíram... Exatamente o que eu falei, Renato. É isso. Você já saiu do país? Meu dinheiro saiu. Eles podem me matar, mas não vão me roubar um real. Pra mim, o mais importante é eu não dar meu dinheiro. Meu dinheiro eles não vão ter. Eles podem me matar, mas eu não vou ser com o baixa deles. Isso. Vamos...